Olá pessoal, aqui é o professor Volta Júnior. Hoje vamos falar sobre transporte de urgência e emergência. Transporte de Emergência O curso é obrigatório para os condutores de veículos em prestação de serviços de urgência e emergência. O prazo para a realização do curso de condutores de veículos de emergência, o CVE, foi prorrogado até 31 de dezembro de 2016, segundo resolução 522 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, através da resolução 522, prorrogou o prazo para a realização do curso de condutores de veículos de emergência até 31 de dezembro de 2016. O curso é obrigatório para os condutores de veículos em prestação de serviços de urgência e emergência pertencentes a órgãos de segurança pública, forças armadas e auxiliares. O profissional de transporte de emergência sofre uma carga adicional de estresse muito maior do que a de um condutor comum no trânsito, pois muitas vezes precisa agir com muita presteza e determinação e ao mesmo tempo manter a calma e a prudência. Isso exige, além do perfil adequado, que ele receba formação e treinamento de excelente qualidade. Para realizar este curso, o condutor deve procurar uma instituição credenciada pelo DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, ser maior de 21 anos, possuir CNH correspondente, ser aprovado em avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental, não ter sido multado por falta grave ou gravíssima, nem ser reincidente em multa por falta de natureza média nos últimos 12 meses, não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação de CNH decorrente de crime de trânsito e ser aprovado em curso específico da especialização pretendida. O curso tem a duração de 50 horas aula. Bom pessoal, o canal Fênix Trânsito tem todo o material didático pedagógico em vídeos e inteiramente grátis para a prova teórica do DETRAN. Acesse o canal Fênix Trânsito, o seu canal de segurança e educação para o trânsito.